Já chegou a Portugal o pad-ball, uma modalidade que nasceu há três anos na Argentina e concebida a partir do futebol e do padel. Joga-se numa quadra fechada de 60 metros quadrados, limitada por vidro e resulta num jogo dinâmico, competitivo e divertido. O antigo guarda-redes internacional do Futebol Clube do Porto, Jorge Amaral, é o responsável pela vinda da modalidade para o nosso país. É uma modalidade, um ritmo, um treino que realmente ajuda muito aos níveis da técnica, da concentração, mas essencialmente da parte técnica, porque os jogadores aqui dentro deste campo executam com a parte do pé, com a parte de fora, com o peito, com a cabeça, têm que pensar rápido, têm que executar rápido também e os níveis de concentração também aumentam. E depois não há contacto, ninguém se chateia aqui dentro. O pad-ball permite o uso de todo o corpo, menos os braços e as mãos, como no futebol. Também incorpora movimentos de outros desportos, como o vôlei e o squash. E tem uma diferença em relação ao futebol. O nosso futebol, quando a gente jogava, podíamos recuar para fazer a recepção e ir para ir buscar a bola. Aqui não, aqui tem o vidro e temos que nos enquadrar, digamos, com a bola, com o vidro e com o nosso colega, porque temos de fazer o passe muitas das vezes com o vidro para o nosso colega poder mandar para o campo adversário. É a única, digamos, a única diferença que existe é exatamente essa. É o vidro, o que vai pôr mais uma nuancezinha realmente ao futebol tradicional. A 27 e 28 deste mês, no Complexo Desportivo Cris Pedras, na encarnação em Lisboa, o pad-ball dá-se a conhecer com a realização do torneio ibérico, com a presença de ex-internacionais de futebol portugueses e os atubais campeões do mundo de padebol.